Música Também na Fazenda Escola, os acadêmicos de agronomia participaram do mini curso de classificação de grãos de feijão. A ideia da atividade é que os futuros engenheiros agrônomos saibam identificar defeitos e impurezas. O trabalho era feito manualmente, uma análise realizada com muito cuidado. É uma opção de trabalho para o classificador, para o engenheiro agrônomo que vai sair daqui. É uma opção de trabalho, porque hoje se trabalha muito com a qualidade dos produtos. Tem para diversos produtos, o Senar coloca à disposição a parte de classificação de milho, soja, trigo e feijão. O curso também trabalhou com um determinador de umidade, que identifica a quantidade de água do produto. O Gustavo já aprendeu a fazer a separação e ele sempre participa dos mini cursos e conta que adora aprender algo novo. É um curso muito importante, porque, que nem eu, estou no último período, já estou quase me formando, e ano que vem a gente vai estar disposto no mercado de trabalho. E assim, é uma nova oportunidade de emprego, uma nova área que a gente sempre está descobrindo, tendo um melhor aperfeiçoamento. Música 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 Música